No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha história com a ansiedade. Nós estamos no mês de setembro, um mês de conscientização, de combate ao suicídio, um mês de saúde mental, onde a gente fala muito sobre saúde mental. E eu, como uma pessoa que já viveu a experiência de ter ansiedade e pânico, e hoje trabalhar com a parte de terapia e trabalhar muito com essa parte mental, eu me sinto aí meio que na obrigação de vir conversar isso com vocês, de trazer a minha história, de trazer as minhas experiências, e quem sabe poder estar ajudando vocês de alguma forma. Então, assim, gente, alguns anos atrás, acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ter vários sintomas, né? Então, os mais comuns eram falta de ar, taquicardia, muitas vezes uma irritabilidade, uma questão de confusão mental e que desencadeava em crises de choro sem motivo aparente e uma infelicidade constante. Eu digo que a minha vida, ela estava totalmente preta e branca, não cheguei a ter depressão, mas tinha muitos momentos de estado depressivo. Não foi um período fácil, não foi nada fácil, na verdade, porque primeiro que eu nem sabia o que estava acontecendo comigo, então eu não sabia pedir ajuda, né? Então, esse já é o primeiro passo aí que eu deixo pra vocês. Se você está passando por um período que está tudo muito confuso, que está tudo muito pesado, peça ajuda. Não te prive de pedir ajuda. Talvez se eu tivesse pedido ajuda antes, eu não teria chegado no estado que eu cheguei. Eu cheguei além da ansiedade, desenvolver crises de pânico. E a primeira crise de pânico que eu tive, eu estava na fila da lotérica pra pagar uma conta. E a sensação que eu tinha é que como se aquelas pessoas estivessem me sufocando, aquele lugar estivesse me sufocando. Eu lembro que eu paguei e quando eu fui caminhando pro carro, eu tive uma crise de choro desesperadora. E eu cheguei no meu trabalho e as pessoas perguntavam o que estava acontecendo e eu não sabia dizer. Eu simplesmente não sabia o porquê eu estava sentindo aquilo. E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava de ajuda, que não estava normal, que tinha alguma coisa acontecendo. Eu só não sabia identificar o quê. E a partir desse momento eu fui buscar ajuda. Eu cheguei a procurar ajuda de psiquiatra. Eu cheguei a tomar cinco medicações na época, porque um dos sintomas que eu tinha muito forte era a insônia. Então eu passava dias sem dormir e aí acaba sendo uma somatização. E mesmo com remédio, foi uma luta muito intensa. Muito, muito intensa. Eu senti uma melhora breve, depois de seis meses com o uso de medicação. E quando eu comecei a sentir uma melhora, eu identifiquei que eu podia buscar mais ajuda, que não precisava ser só medicação. E foi aí que eu mergulhei no meu processo de autoconhecimento, que eu comecei a buscar a parte de terapias. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de terapia integrativa. E eu comecei, então, a buscar. E tudo que eu fazia e eu gostava e me fazia me sentir bem, me tirava daquele estado de ansiedade intensa, extrema e crônica, eu ia buscar o porquê. Eu comecei a fazer os cursos daquilo que me fazia bem, porque eu queria sentir aquilo sempre. Eu queria me sentir bem sempre, não só quando eu ia lá fazer uma sessão, entende? E aí foi quando eu comecei efetivamente a buscar cada vez mais compreender, entender. Começou com o reiki, depois foi para óleos essenciais. Na época, ninguém falava de óleo essencial, então era algo muito inovador. E foi através dos óleos essenciais que eu voltei a começar a dormir. Então, eu fui numa feira de estética, que na época eu trabalhava com a parte estética, e lá eu conheci a Baissâmia. E aí eu conversei com ela, eu expliquei a minha demanda, e ela me trouxe uma sinergia de óleos. E foi fantástico. Foi a primeira noite assim que eu dormi, depois de sei lá quanto tempo dormindo muito, muito mal. E aí depois eu fui para a parte de florais, depois eu fui para a parte de barra de axis, PNL, inteligência emocional, gestão de tempo, produtividade. E desde esse momento eu nunca mais parei de estudar. Eu sempre estou buscando coisas. Mas tudo que eu busco é primeiro para mim, porque se faz sentido para mim, depois faz sentido para o outro. E muitas pessoas que conviviam perto de mim viram a minha transformação, viram a minha mudança. E através da minha mudança, elas começaram a pedir ajuda para mim. E foi aí que eu comecei na parte de atendimento de terapia integrativa. Eu sou enfermeira de formação, hoje não atuo na área, atuo totalmente na área de terapias integrativas, que hoje faz muito sentido para mim, é algo que me preenche, é algo que me faz bem. E foi esse processo de ver a vida preto e branco e voltar a ver a vida colorida que fez eu entender que a vida pode ser leve, que a vida pode ter equilíbrio, por mais que quando a gente está lá no fundo do poço isso não pareça ser real e possível, é possível. E eu falo isso por experiência própria, pela minha história, por tudo que eu vivi. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu quero deixar essa conscientização de que não é normal ficar sofrendo, não é normal ter uma vida pesada, não é normal ter vontade de desistir de tudo. Você tem pessoas ao seu lado que podem te ajudar, talvez não seja um processo rápido e fácil, você está aqui, você quer chegar aqui, vai ser um processo de degrau em degrau, mas a partir do momento que você decide, se determina, aos poucos, tudo começa a voltar a caminhar e fluir novamente. Então, hoje eu trabalho não só com a parte de terapias integrativas, atendimento terapêutico mesmo, como também a parte de mentoria de saúde. E na mentoria de saúde, a gente trabalha parte de emagrecimento também, mas é muito mais a mentalidade que a gente sabe que a nossa mente, ela domina tudo. Então, trabalho aí com uma série de ferramentas, uma série de técnicas, e hoje a minha prioridade é tratar cada vida que chega até mim como uma pessoa única, uma pessoa individual. Porque cada pessoa é única e individual. Não trabalho com protocolos prontos, então, se você tiver uma demanda, eu vou conversar contigo, eu vou me conectar contigo verdadeiramente. E de acordo com aquilo que você precisa, a gente vai trabalhar pra chegar no seu melhor, na sua melhor versão, pra ter uma vida com leveza, com equilíbrio, com harmonia, porque a vida, ela é pra ser assim. É pra ser gostosa, é pra ser bem vivida. Então, nesse mês, setembro amarelo, que a gente possa buscar ajuda, se for necessário. Não fique sofrendo sozinho. Ninguém precisa passar por isso. E caso você precise, eu estou aqui pra ajudar. Eu espero que eu te inspire, através da minha história, a realmente buscar ajuda e trazer transformações e mudanças na tua vida. Porque assim como foi possível pra mim, é possível pra você também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo de coração. Eu realmente abri o meu coração aqui pra vocês. E eu espero que, de alguma forma, eu posso estar ajudando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!